E aí, gurizada, de volta aqui no GTA Vice City. Bora subir aqui no topo da mansão, ver qual é que é. O que tem aqui que eu nem me lembro, mano? Starfish Island. Ah, tem um helicóptero aqui, pode crer. Eu só não lembro de ele ficar aqui o tempo inteiro. Então, já que tem um helicóptero aqui, vamos aproveitar e fazer uma missão mais distante. Inclusive, vocês falaram que a mulher do Vodou, ela realmente lançou um feitiço no Tommy. E ela tá fazendo ele trabalhar pra ela. E ele não sabe de nada. Muito interessante, muito interessante. A primeira vez que eu joguei lá em 2012, eu nem, sabe? Nem me liguei muito. Cara, tá uma massinha de modelar cabulosa, hein? Puta que pariu. Ah! Será que não tem como dar um jeito nisso, não, mano? Porra. Não é como se fosse um jogo pesadíssimo, mano? Ah, deve ser coisa da Engine, né? Deve ser uma limitação da Engine. Porque, tipo, na verdade não tá rolando uma Engine nova. Vocês estão ligados? É só um porte. Bora lá, então. Vamos ver como é que tá o controle do helicóptero aqui, mano. Toda vez que eu... Ó o Rockstar aí, mano. Ah, detalhe, né? Calma lá, calma lá. Tem que falar isso aqui, mano. Tem que falar isso aqui. Ó, tem uma piscina que é uma mina de biquíni. Vamos dar uma olhadinha nas piscinas que tem aqui, vai. Essa piscina parece... Sei lá, mano. Um par de tetas, alguma coisa assim. Tem essa piscina da Rockstar aqui, ó. Que beleza. A piscina é ok até. Mas olha... Olha o mapa, mano. Puta, eu tô bem na frente. Deixa eu sair da frente. Vocês vão ver o mapa. Olha aí, olha o mapa. Que horror, que horror. Vamos ver as outras. Caralho, tem uma faixa de terra ali exposta, mano. Aí, tome. É a tua chance, mano. Normal isso aqui, mano. Eita! Ah, não! Que filha da putagem é essa? Que mentira do caralho! Que absurdo! Grove Street Games! Perdi minhas armas! Muito obrigado, muito obrigado. Que filha da putagem! Bom, eu vou comprar mais armas agora, mano. Com licença, senhor. Então, bora lá ser manipulado pela mulher, mano. Onde é que eu compro armas aqui nessa... Acho que não tem ammunition aqui. Ah, quer saber, mano? Eu vou na cara e na coragem. Ah, surgiu um telefonezinho lá no aeroporto também. Uma missãozinha de telefone que eu vou lá depois. Sacanagem isso daí, viu? E a Rockstar soltou uma nota aí, mano. Dizendo que vai dar uma arrumada no jogo. Vai sim! Vai dar uma arrumada. Tipo, provavelmente eles vão tirar só os bugs mais extremamente óbvios. Mas o mais interessante é que eles falaram que eles vão botar os jogos antigos de volta na loja. As versões antigas. Olha que genial que é essa Rockstar. O jogo foi popularizado. Caralho, o cara da flash ali. O jogo tá popular. Tá em alta. Então, querendo ou não, vai ter muita gente comprando também as versões antigas. E vai ter gente querendo comprar, né? Pagar mais barato e tal. Os caras são gênios, mano. Foi tudo uma jogada de marketing. Vai vendo. Não duvido nada. De engravatada, não duvido nada. Bomba neles! Eita porra! Já tá enfetizado? Oh, desculpa. Eu tenho a correta correta. Bem, você pode também vir aqui e restar suas mãos e beber um teto. Você tem algo ali pra mim, Tommy? Sim. Esse lugar me parece familiar. É um aroma de idade, um déjà vu. Agora, Tommy, eu vou whisper a um pequeno Aaron para você. Ouça-me bem, eu... Ei, corcundinha. Vou até ajeitar a coluna. Eles têm boatos rápidos que eles usam para cruzar os leis com drogas. É a sua vivência. Minha esposa já está fazendo pequenas bombas voando para levá-las fora. Abra os boatos para o cofre. Cara, pior que prestando atenção agora nas cutscenes faz muito sentido. Pra ser sincero, eu não lembro qual foi a minha reação quando eu joguei minha série. Ah, eu era muito bobo, né, mano? Tipo, eu não estava realmente prestando atenção nessa cutscene. Vá até a van que contém as bombas. Mas faz muito sentido mesmo, né, mano? O cara está sendo controlado aí, mano. Bonequinho de voodoo. Só que ao invés de um boneco de voodoo, é um chazinho aí, mano. E eu acho mó da hora o sotaque dessa mulher, mano. Sotaque haitiano aí. Top fã! Ah, a gente vai controlar o barquinho, né? Pode crer. Acabar com os barquinhos dos cubanos. Ah, não. É avião mesmo. Eita. Aquela faixa de terra ali, mano. Sacanagem. Tenho dois aviões. Não tinha gasolina, né, originalmente. Só no... Só no zero lá vai ter. Pegou. Pegou de novo. Eles estão fugindo. Estão nada, rapaz. Não está pegando fogo? Agora ele vai... Mano, a bomba estoura na água, tá ligado? Está aí. Será que não dá pra ver aqui o cara com o Sement Shoes? Eu não lembro onde é que ele ficava, só. Pegar primeiro o cara que está fugindo. Estou fazendo uma corrida por isso. Ele está fazendo uma corrida por isso. Pegou. Pegou o que eu vi. Rápido demais. Eu estou aqui embaixo ainda! Foi mal, foi mal. Às vezes eu esqueço. Às vezes eu esqueço. Top fã. Vou tapar minha motinha agora. Às vezes eu tenho a impressão de que o jogo corta as missões pela metade. Isso aconteceu na missão do Shopping Center. Agora é confirmado, né? É confirmado por vocês. Eu mesmo fui checar minha série antiga lá. E realmente era muito mais do que apenas 10 vitrines para estourar. Não sei por que eles fizeram isso, mano. Tipo... Desnecessário. Completamente desnecessário, mano. Vamos lá então. Fazer a missãozinha do telefone agora. Eu continuo sem armas, né? Mas tudo bem. Ah, dá pra pegar pelo menos uma arminha aí. Tipo... Uma arminha de porradeira aí, mano. Vai, porra. Vai, mano. Pelo amor de Deus. Vamos pegar... Não quero essa relétrica. Quero a chave de fenda. Pronto. Super útil, hein? É algo. Sunshine Autos. Tô procurando uma passagemzinha aqui, mano. Aqui tem uma passagemzinha. Atrás da pista? Não, não é atrás da pista. Esse barulho de soco é bom demais, né? Olha toda a volta que eu tô dando, mano. Só porque eu não quis seguir o caminho que o GBS tá dando. Opa. Bora fazer uma rampinha? Pera lá. A moto escorrega muito nesse jogo, mano. E ela não vira também. Ah, não tem um jump aqui? Ou tem, só que não deu slow motion lá. Tá, vamos lá. Eita, porra. Olha o outdoor do surf ali, mano. O outdoor do surf não tem uma rampa também? Deixa eu ver. É, ele tem uma rampa também, olha só. Vamos fazer a rampa do outdoor. Pera aí. De longe pra caralho. Esse jogo aqui tem aviões também. Só que não desse porte aí. É só aqueles teco-teco. Tem uma espasa ali atrás, hein? Vou pegar ela também. No topo do aeroporto aqui. Tem alguma coisa aqui, mano. Tem um bagulho de matança. Pô, bora fazer um negócio de matança, cara. Não fiz até agora nenhum. Vamos lá. Pô, eles não deram uma trabalhada na textura aqui, né? Tá meio feia. Aê. Destrua 12 veículos. Ué? O foguete tá estourando o antes, mano. Malonjo, ó. Ó, 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 ó. Parou o antes. Munição aqui é infinita, por enquanto. E, claro, eles tiraram a arma de mim depois. Mas, pelo menos, tiraram a polícia também. Voltar pra minha motinha agora. Tá meio enterrada aí. Entra aí, porra. Vamos ver o que mais tem aqui nesse chapéu, mano. Uh, droga. Não consegui controlar o bagulho. A polícia não vem atrás se eu entro no aeroporto, mano? Não lembro direito. Bom, eu vou lá pegar a minha spas. Daí a gente começa essa missão. Spas! Oh, louco. Thanks! Tô vendo que eles tiraram os rastros dos tiros, né? Sorry. Ah, eu me esqueci desse pequeno detalhe, mano. Peraí, peraí. É, as armas ficam ali no lado de fora. Peraí, mas cadê as armas? Calma lá. Cadê meu espaço? Ué? Ela não ficou ali fora? Ah, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Confundi. É que não dá pra enxergar direito. Bom, vou ter que começar sem armas, né? Fazer o quê? Vambora. Checkmate no check-in. Se eu puder ficar com esse rifle, melhor ainda. Ela vai perguntar as horas pra alguém e eu tenho que matar essa pessoa. Quando a conversa terminar, mate a pessoa com quem ela falou, mas não mate a mulher. Pior que essa é a típica missão que eu esculhambaria e acabaria matando a mulher, né, mano? É a típica. Mas eu prestei atenção, eu prestei atenção. Eu não posso me aproximar muito dela. Se liga. Eu tô subindo, mano. Eu tô subindo. Aos poucos, mas eu tô subindo. Isso, anda livremente aí pra um aeroporto com uma puta sniper na mão. Lá tá o carinha. Tiozinho. Tiozinho, tu ouviu esse tiro, tiozinho? Porra, tiozinho. Você é intangível aí, hein? Ó o cara correndo direto pra minha direção. Vem, vem me trazer essa arma, vem. Ô, louco. Vem me trazer essa arma. Pula aí, mano. Caralho, tá chovendo dentro do aeroporto, mano. Porra, é essa? Ok, já tô recuperando minhas armas tudo aqui, mano. Tem uma... Uma xerigã, uma xerigã, uma xerigã, uma sniper. Vamos policial, mano. Pô. O carro deles não vai explodir uma hora, não, mano. Vamos ver. Se eles ficarem batendo assim o tempo inteiro, uma hora que... Porra, vai explodir o carro deles, mano. Já tá todo amassado ali, tá vendo? Não tem uma forma de caminhar por aqui, mano. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ah, demorou demais isso aqui. Eu vou desistir, mano. Essa fumaça preta que tá saindo aí é... É um erro também da Grove Street Games. A fumaça era pra ser cinza, não preta, tá ligado? Mas isso deve ser uma coisa fácil de arrumar. Cadê minha... Ah, espaço. Pera aí. Hã? As armas ficaram, mano. Ah, tão ali do outro lado agora. Pô, primeiro ficou de um lado, agora ficou de outro, mano. Tá bem atrás dos carros do polícia, mano. Aí fudeu também, né? Aí é trollagem. Ah, não! Tá aqui... Mano, são duas entradas diferentes. Mano, eu tô viajando demais. Eu estou viajando demais. Vou pegar as armas aqui e vazar, vai. De carro de polícia mesmo. Vambora. Partel. Caralho, tá tudo encharcado. Tudo encharcado e deslizante. Caralho, tem uns caras vindo atrás, mano. Pode crer. Nem me lembrava disso. Olha lá. Olha uns caras saindo pelo teto solar. Isso é perigoso, mano. Já estão pra trás, já. Toda rasinha. Vice City. Essas cores... Combinando com a minha luz ali de fundo. Os mais atentos já perceberam. Mas cada jogo eu deixo uma cor diferente ali a luz do fundo. De acordo com a marca. Das missões. Vamos trocar de carro aqui. Pegar uma motinha. Quando eu passo por aqui, eu... Mano, eu sou obrigado a pegar a motinha. É lei, velho. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ih, rapaz. Agora chamou, hein. Ih, rapaz. Chamou, 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 chamou. 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 Brinks. Deixa pra outra hora. Antes que eu morra aqui, mano. Tá. Agora tem essa missão da Love Fist. Nossa. Temos... Quantas opções de missão aqui tem em Love Fist? Tem a mulher do Voodoo. E tem o Dani Trejo. Vamos agora pra uma missão nova aqui no Love Fist. Ih, rapaz. Que porra é essa? Que bug é esse, meu? Vamos ver se... Porra, esse bug aí, mano. Será que é porque eu tô testando o rolê do DirectX 12? Pode ser também, ó. Aí, ó. Prédio lá todo piscando louco. Tem que ver se isso acontece normalmente também. Tem que desativar depois pra ver se acontece. Bom, vamos lá. Vai ter copyright aqui. E aí, Tommi. 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 Eu amo juice? Ah, eu comi 2 partes de Boom Shine, 1 parte de trompeta, 5 fizzbombs e 1 litro de petro. Você pode nos ajudar? Oh, isso realmente significa muito para os garotos. Você pode fazer isso para os garotos, certo? Eu não sei porque isso acontece não, mano. Opa! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ele já caiu! Ele já caiu! Que trouxa! Mas é trouxa demais, nossa, olha! Bagulho e Vlitz indo lá. Peraí, deixa eu pegar agora. Agora não é a memória, porra! Ei, amigo! Os garotos podem fazer com alguma companhia. Se você sabe o que eu quero dizer. Eu sei apenas a garota. Ahn... não, eu vou continuar com a minha esposa. Vambora. Vai lá buscar a Mercedes. Se você sabe o que eu quero dizer. E aqui tem os estúdios do pornozão. Ó, essa piscadinha está dando em toda a cidade, mano. Eu acho que é por causa desse rolê mesmo aí. É que o pessoal falou nos comentários. Ah, bota DirectX... Aliás, DX12 nos parâmetros de... De... do executável e tal. Pra... Rodar o jogo em DirectX12 e deixar ele mais leve. Ah, talvez ele esteja mais leve. Mas surgiram essas piscadas agora por toda a cidade. Se elas continuarem acontecendo, eu vou tirar o DX12 aí pra ver se volta ao normal. La Mercedes. Nossa, que lugar engraçado, né? Oi, Tommy. E como você está? Apenas bem. Escute, você gostou de ter uma esposa de amor? Ok. Mas apenas como um favor, eu espero de voltar. Eu também consideraria isso um favor mesmo, mano. Aqueles caras são um pouco escroto. E aquele mamilo, mano. Mamilo de coraçãozinho. Pelo amor de Deus, velho. Será que no original ele tinha mamilos de coração também, mano? Essa patinha, hein? Aqui a gente vai fazer a coisa certa. Dar a voltinha aqui pra entrar na ponte. Tu vê, né? Quando eu comecei a missão, eu realmente achei que a gente ia buscar ingredientes para as drogas. Mas não é bem ingredientes. É ingredientes para uma festa. Para uma anoitada, né, meu? Segura-se. Segura-se, Mercedes. Nesse farol de Mickey Mouse aí, mano. Olha o bacon da loucura aí, mano. É isso. Três missõezinhas. Tu vê, né? O GTA San Andreas foi tipo... Quarenta minutos, quase. Mais. Mas aqui foi rapidinho. Vinte e cinco minutinhos. Então tá. Ó, o cara fugindo da polícia. Vamos ajudar a polícia. Ah, não deu pra ajudar a polícia dessa vez. Peraí. O que ele vai fazer, mano? Foge aí, nerdão. Então é isso, mano. Nos vemos hoje mais tarde no GTA 3. Até mais. Até o próximo vídeo.